A bala na área novamente Embora lá pra mais uma gameplay de Red Dead Dois Eu tava indo pra um bagulho lá mas vamos primeiro ver o que tá pegando aqui né Sempre tem uma parada no meio do caminho Claro que vim O meu nome é Danbury E os arquivos estão na oficina Diante da sala de refina É aquela janela com a blindagem Eu vei Se os arquivos estão tão incriminados como nós acreditamos Os meninos de Cornwall irão destruirão se eles sabem que você vem É só um deles, filho Eu não posso esperar que eu vim O que os arquivos disseram? Vai ser uma reportagem da empresa de Leiland E você tem o dinheiro? Sim Algumas ideias de como eu me despego nesse lugar? Você pode escragar na fenda Ou esconder no bagulho Eles continuam a entrar Eu vou pegar uma olhada Se há algum problema, me liguei Eu pensei que o ponto todo era que isso não tinha nada a ver com você Idealmente Se você é rápido Você pode escragar dentro do bagulho Se você quiser ver Se você quer ver Se você quer ver Se você quer ver Será que isso aí vai dar certo, irmão? Vamos ver Malatemporal, velho Não, não, é o João Jura, né, que não ia haver ali? E agora, mano? Agora vai na mucosa Tem que sair dessa câmera, velho Stealth, stealth não é comigo, velho Posso chegar no tiroteio mesmo Ali vem um caboclo Será que dá pra pegar esse caboclo pelas costas? Não vi ali se podia matar o caboclo ou não Mas era uma, né, vamos afufar ele Já é um a menos pra vigiar, velho Acho que vamos tentar, né, mano? Vamos tentar Vai, velho Furtífera não, assim, não... Animal O comando não obedece na hora é foda Mas cadê a entrada dessa bagaça? Tem um guardinha ali olhando pra frente Não, mas tem trocentos aqui, velho Como é que eu vou entrar aí? Olha aí, já me viram Bora chamar na bala agora então Vai no tiro, mano Aí sim É que eu gosto Vamos aí, melhor Ai, se foder Ó, Deus O que você quer? Você deve ser Danbury Quem? O que? II Agora, irmão Vamos do bigode Agora, irmão Vamos do bigode O que foi isso? É aqui! É aqui! Você fez bem, Danbury. Real bem. Eles te darão uma promoção para isso. Não, Danbury. Danbury, Danbury, você está bem? Diga o guarda que você está bem. Sim. Tudo bem. Agora, fique quieto. Ou o ex-oficial me enviará para você. Entendeu, irmão? O cara é todo. Onde é que eu vou sair, velho? Ei, fodeu. Agora, vamos falar de novo. Vamos! Não há mais jumpos! Não há mais jumpos! Não há mais jumpos! Não há mais jumpos! Toma, seus caboclo! Chupa essa mana! Ui, chegou mais um de cavalo! A boca! Arrugada! Mais... Vê, eu posso ir embora! Caralho, bicho! Pegou! Vão aqui, velho! Ixi, caralho! Tem gente para porra aqui! Vai, irmão Corre Sai, véi, dê meu cavalo Que furado, hein, tio Eles estão vindo por nós Caralho, acidente de cavalo Onde é que tá esse outro, véi? Bora, 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 bora Tô tentando, irmão Tô tentando, irmão Mas quem sabe Talvez esses vão ser de algum uso Aqui é o seu dinheiro Valeu, índio, véi Pelo massinho Deu uma boa grana, hein Por que parte da gangue, véi? Isso eu trabalhei sozinho, meu irmão Tá, Beli Mais uma etapa concluída Vamos ver se tem mais alguma principal, véi Opa, deixa aí Aqui, ó Bora lá Bora lá ver se dá tempo Se nada nos atrapalhar no caminho, né? Mas antes vamos tomar uma birita aqui Pra fortalecer a vida Marshmallow A maior parte do tempo é noite aqui, véi Tô achando meio estranho Peraí, o cavalinho tá O cavalinho tá Tá meio cansado Ah, não consigo dar comida O cavalinho Aí Aí sim, irmão Tá novo Don't get out O que é que você está indo? Você fez um erro que me levou, mas não é tão tarde. Deixe-me ir, e não há nada ruim. Mas a bala vai comer agora. Olha o que vem. Ah, mata o cara, caralho. Tá caralho meio enferrujada, mano. Agora juntou muita gente. Porra! Aquela puta! Qual arma ruim da porra? Cadê aquela dose nervosa? Já estou com um bagulho aí. Deixei de salvar o mano lá, velho. E aí você, espera! Sim, o que quer? Já estou com um bagulho. Tchau. Acho que está voltando para o acampamento. Trouxe. Trouxe. Bom, não vai dar tempo de iniciar a missão principal, né, galera? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar essa carroça aqui, ó. Só um pouquinho, mano. Só dar uma limpadinha nela aqui. Depois eu até passo-fogo. Show. Agora sim, irmão. Não, não. Cavalinho, não. Não, velho. Toma na cara, mano. Oh, tu tá louco. O carroça aqui, porra. Os cavalinhos largaram o Fincana. Cadê o mano? O mano ficou pendurado ali pro cu. Deixa eu dar uma saqueadinha no mano aqui, se ele tem alguma coisa interessante. Nada de más, né? Vamos levar ele junto. Vamos ver se ele cabe na carroça ali. Não. Não funcionou. Deixa eu ver só. Se essa coisa aqui dá pra abrir. Acho que não tá bem. Eita, perdi os cavalinhos. Power. St. Dancer Roads. Olá, galera. Estamos quase chegando ao final dessa livezinha aqui. Mais uma de Red Dead 2. Esse jogão. Massa pra caramba. Bonito pra caralho. Espero que estejam curtindo. Se curtiu, já sabe. Que likezinho maroto. Inscreva-se no canal, se possível. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Tchau.